Olha, servidores comissionados do governo do estado terão um corte de 15% nos salários durante os três primeiros meses de 2025. A ação é posta como uma das medidas publicadas que visam reduzir custos e ajustar investimentos. Segundo o secretário da Fazenda, Emílio Juno, a oferta de serviços diretos à população não será afetada. As medidas foram anunciadas pela Comissão de Gestão Financeira e Resultados e publicadas na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de haver a revisão de gastos para os exercícios dos anos 2024 e 2025. A gente tenta verificar nesse momento alguns destaques que estão lá em orçamento de coisas que você não vai ter condição, às vezes, de executar no ano de 2024. Então, o que a gente faz? Pega esse orçamento e recoloca ele em algo que seja mais prioritário dentro das ações do governo para encerrar o ano de 2024. E aquilo que estava nesse íntere, você já pode informar que vai ter esse evento, mas já colocando para o orçamento de 2025. Então, é mais ou menos você ajustar para você consolidar melhor o fechamento do ano, até para fechar no equilíbrio fiscal e financeiro daquilo que o governador tanto almeja. Assim como a redução de 15% dos cargos dos comissionados do Estado. Com essa medida que nós fizemos da resolução, estimamos ter uma economia direcionada da ordem de R$ 117,4 milhões para esses dois meses do ano. Ainda no ano de 2025, será implementado um programa de contenção de gastos públicos, em que algumas dívidas serão rigorosamente analisadas e também será estipulado um teto de gastos para secretarias e superintendências estaduais. A preocupação dessa medida é justamente a gente direcionar aquilo que não estão dentro das metas, né, que vai servir exatamente à população. Então, aquilo que é de uma área afim, de uma área da educação, de uma área da segurança pública, aquilo que afete a população, tudo isso aí está preservado. Nada do que é para a melhoria da população, nesse momento, que a gente não possa adiar, a gente preservou isso aí e aquilo que é possível a gente vai colocar para 2025.